Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, estou retornando e hoje eu quero falar com você de fé genuína e restrita e obediente. Para isso nós vamos na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, que diz assim, Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Querido, este é de fato um exemplo de fé genuína e restrita e obediente, a fé de Abraão. Quando Deus falou para este homem que ele seria o instrumento pelo qual o povo hebreu seria liberto do cativeiro egípcio, ficou cheio de temor, sentiu-se incapaz, expôs para o Todo-Poderoso sua dificuldade em falar. Enfim, meu querido, como muitos, Moisés também achou que não seria capaz daquele grande projeto. Deus disse a Moisés, Fala para os filhos de Israel que o Eu Sou me enviou a voz. Essa frase encheu aquele homem de confiança. E eu tenho certeza, meu querido, que o brilho do fogo que envolvia aquela sarça foi renovando a sua visão, que ao chegar ali era tacanha, enxergava apenas o rebanho de seu sogro Getro, mas que depois daquele momento começou a ver o invisível, aquilo que ainda não existia. Que exemplo de fé. Quantos hoje estão vendo só o que está diante de seus olhos? Quantos não enxergam além da crise financeira? Quantos não veem, senão, um casamento falido? Estão enxergando como Moisés antes de falar com Deus naquela sarça ardente. Essa fé de Moisés que o fez ver o invisível foi tão poderosa que séculos depois, o autor da carta aos hebreus fez questão de destacá-la. E esse mesmo autor também disse no capítulo 11, versículo 1, algo inspirado na fé de Moisés. Assim ele disse, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que você tem esperado, meu querido? E o que você vê hoje? Talvez o que você enxergue hoje são problemas e mais problemas. E não está diferente do que Moisés via no início de sua conversa com o Todo-Poderoso Deus. O grande eu sou. Era um problema terrível. Enfrentar um homem tirano do coração endurecido, mas que depois de entender qual era o Deus que estava com ele, começou a ver o invisível. Moisés viu o faraó tendo que libertar o povo. Viu o caminho aberto onde o povo só enxergava a imensidão de águas do Mar Vermelho. Viu água brotar da rocha. Viu o maná cair do céu. E, sobretudo, viu codornizes vindo de todos os lados para saciar a fome daquele povo. Ele viu pelos olhos da fé o invisível, o inatingível, humanamente falando, meu querido. É desta fé que precisamos para vencer esses últimos dias aqui na Terra. Precisamos crer num Deus que protege, que provém e que, sobretudo, enviará o seu Filho para levar o seu povo para o reino dos céus. Creia, meu querido. Não veja somente os obstáculos, os problemas. Veja o invisível pelos olhos da fé. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, os nossos olhos humanos, Pai, enxergam só o que está perto, só o palpável. Mas o Senhor garantiu a Moisés e estendeu essa garantia a todos nós pela fé que podemos enxergar o invisível, aquilo que não conseguimos tocar com as nossas mãos humanas, mas que pela fé conseguimos lograr êxito, Pai. Há exemplos de enfermidades malignas, crises financeiras, crise conjugal. Pela fé nós conseguimos vencer. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé no Senhor que é o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou. Pai, eu oro para que o Senhor renove em nós esta visão de fé. Que o Senhor nos encha, Pai, com o Teu Espírito Santo, para que possamos enxergar o invisível, Pai, além das dificuldades e além dos problemas. Assim eu oro, meu Deus, em um nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui, querendo e permitindo o nosso bondoso Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão, 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 com Júlio Falcão. Com Júlio Falcão.